Nesse vídeo você vai tá vendo os lugares secretos de todas as casas aqui no Brookhaven, que você pode se esconder e até mesmo entrar. Então acompanha o vídeo, que esse vídeo tá sensacional! Tamo junto e aproveita o vídeo! Essa é a primeira casa, e ó, é muito bom você ficar pequenininho, por quê? Porque dá pra você se esconder primeiramente nas árvores da casa, nos arbustos e também dentro dela, que eu já vou mostrar agora. Se você subir aqui no segundo andar da casa, você pode ver que atrás das camas tem como você se esconder, basta você vir aqui ó, e se liga velho, olha isso aqui, aqui é o lugar secreto. Essa aqui é a próxima casa, basicamente aqui você consegue se esconder dentro da máquina de lavar, você também consegue vir aqui nesse quarto e meio que escalar uma escada invisível que tem aqui. Você escalando essa escada, você consegue encontrar esse local, que também é um local secreto, como vocês podem ver, e tem essa parada aqui muito louca. Essa casa do exército esconde muitos segredos, um deles é que aqui embaixo mesmo, você tem uma passagem subterrânea. E o outro é que se você vier aqui embaixo e vier aqui atrás dos mísseis, você vai ter essa passagem secreta, que você pode ter acesso tanto ao cofre da casa que fica aqui, quanto também a essa outra parte, onde tem uma carta secreta aqui do Avid. Essa casa também é muito interessante. Você consegue se esconder nesses negócios que tem aqui embaixo, já dentro da casa você consegue pular aqui na lareira e meio que ficar dentro desse lugarzinho. E também aqui nesse banheiro de baixo você consegue meio que se esconder nessa parede aqui, que é onde tem um cofre também. Essa aqui é uma casa muito simples porque ela é muito pequena, mas você consegue se esconder em qualquer local onde tenha mato nessa casa, como aqui atrás por exemplo, ou até mesmo aqui dentro e também aqui no cantinho dessa casa, como vocês podem ver, porque tem uma escada que você consegue subir e chegar até o teto da casa. Essa aqui é a casa hacker. E aqui nessa casa você pode se esconder em cantinhos como esse aqui, mas pra isso você vai precisar de uma cama. E também pode entrar na máquina de lavar, que apesar de ser menor do que a outra, é só você ficar sentado que você não vai aparecer pra ninguém. E essa próxima casa aqui é uma parada muito louca, porque você consegue tanto se esconder aqui de baixo, quanto também dentro da casa, em vários lugares. Mas o principal deles é aqui embaixo, que você clica aqui no chuveiro, vai abrir essa passagem secreta e aqui embaixo você pode até encontrar o cofre da casa. Essa casa aqui é a casa universidade. E não, eu não vou mostrar nenhum esconderijo dentro dela, eu vou mostrar um que fica aqui na piscina. Então se liga aí, tu vai ter que pegar uma cama e vai colocar bem aqui na quina da piscina, vai ter que estar virado pro outro lado. E se liga só, quando você deitar aqui você vai poder já ver o outro espaço que tem atrás da piscina. E tcharam, pronto, já atravessei aqui e basicamente aqui atrás da biblioteca. E tem como você até descer mais que aqui embaixo, olha só que doideira, velho. Essa aqui é a próxima casa, e se liga só, dentro dessa casa a gente pode se esconder tanto aqui no cantinho do aspirador, quanto dentro dos próprios armários. É só você colocar uma escada e subir aqui. Aqui debaixo da escada a gente tem essa portinha aqui, que é um local secreto. E subindo aqui em cima, vindo aqui no último quarto, você pode ver que também aqui tem um cofre. Olha só que interessante, hein? Essa casa, apesar de ser grande, não tem tantos lugares assim pra se esconder como as outras. Mas tudo bem, vamos pra próxima. Esse aqui é o apartamento premium do Brookhaven. Você pode esconder tanto do lado de fora, nesses arbustos, quanto aqui dentro. Se você entrar, eu acho que o local mais secreto mesmo que tem é aqui, ó. Porque se você pegar e ativar a piscina, entrar dentro da piscina, nadar pra baixo e desativar a piscina, olha só, velho, você fica meio que bugado e meio que você fica dentro da piscina, enquanto todo mundo que tá lá fora não tá vendo você. Então eu acho que esse é o lugar mais secreto que tem nessa casa aqui. Essa próxima casa é bem conhecida aqui no Brookhaven. Ela é casa na árvore, como vocês podem ver. E basicamente, ela tem muitos lugares pra se esconder ali embaixo. Porém, dentro da casa mesmo, é um pouquinho mais difícil. Porque, ó, a gente pode vir aqui e isso aqui não é oco, então não tem como a gente se esconder dentro. Porém, aqui em cima, se vocês vierem pra cá, vocês conseguem, pessoal, se esconder mais ou menos, tipo, aqui por trás dessas coisas, se você ficar bem pequenininho. Essa aqui é outra casa que não tem muitos esconderijos, por assim dizer. Mas uma coisa tem, tem uma bela de uma vista. E agora nessa casa aqui, basicamente, tem muito lugar ali fora também. Mas, se a gente entrar aqui, a gente pode vir aqui na lavanderia e se esconder dentro dessas máquinas de lavar. Como nas outras casas, a gente também pode vir aqui e se esconder até mesmo dentro dessa geladeira aqui, ó. Se liga, já era. Tamo dentro da geladeira, bebe. Também conseguimos aqui ficar atrás aqui dos móveis, né? Porque essa casa tem bastante móvel até. E aqui em cima, se a gente vier aqui e entrar nesse quarto aqui, a gente pode vir que aqui também é muito fácil se esconder. Dá pra você se enfiar aqui, por exemplo. Ou tá até mesmo pra você aqui ficar atrás dos vasos que estão espalhados pela casa ou das cadeiras também. Essa próxima casa aqui, o segredo dela é bem simples. Basta você vir aqui embaixo, cara. Você vem atrás dessa televisão que tem aqui. Você dá um clique atrás dela e já era. Você cai no lugar secreto da casa. Essa casa gigante branca aqui também é bem fácil de você se esconder. Mas o principal dela mesmo fica no último andar da casa. Então vamos subir já aqui no último andar. Vamos entrar aqui dentro do banheiro. E dentro do banheiro você pode esconder tanto aqui dentro da banheira, quanto dentro da pia, quanto também atrás desse big cofre que tem aqui, cara. Um dos maiores cofres que tem aí nas casas do Brookhaven. Nessa casa de flores também não tem tantos lugares pra se esconder. Porém, você pode se esconder atrás dos móveis. São os únicos lugares secretos que, por assim dizer, tem pra você se esconder nessa casa aqui. Por ela ser muito pequena, é muito difícil de você se esconder nela, mas ok, né? Você pode se esconder nesses lugares que eu falei. Aí, ó, aproveitando que a gente tá passando por várias casas, vale lembrar que eu já postei um vídeo aqui no canal mostrando onde fica o cofre de todas as casas. Se você não viu ainda, vai lá ver depois que tá aí na descrição e no comentário fixado. Essa casa aqui é uma das casas mais bonitas também que tem no Brookhaven. E basicamente, o lugar secreto dela, você vai vir aqui dentro da casa. Ó, aliás, tem como você se esconder aqui. Mas, ó, daqui dentro da casa, você vai subir lá pro último andar. E aqui nesse último andar, você pode esconder tanto aqui dentro das máquinas, né? De lavar, como eu já mostrei antes, quanto dentro da pia. Quanto dentro da banheira. E também dentro desse mesmo cofre. E até mesmo aqui, você consegue se esconder, ó. No cantinho dessa cama, é só você ficar indo pra lá e pra cá que você vai acabar bugando uma hora. Uma das casas mais velhas do Brookhaven é essa, sem sombra de dúvidas. Cara, e se tu subir aqui, tu ver que não tem nada, basicamente, pra se esconder. Porque ela é uma casa totalmente aberta. A não ser esse cômodo aqui e também atrás dos vasos, né? Porque é o único lugar mesmo que tem nessa casa. É muito simples se esconder nessa casa do Halloween, cara. Basicamente, você vai vir aqui, ó. E aqui mesmo na garagem, você já pode ver que tem alguns lugares pra se esconder. Que é aqui atrás das caixas, ali em cima, dentro dessas máquinas aqui. E também lá no segundo andar, velho, também tem outros lugares pra você se esconder. Como, por exemplo, nesse quarto aqui, você pode entrar aqui de baixo. Ou também, nos outros quartos, você pode simplesmente pular aqui na parte de cima da cama. Que você vai encontrar meio que esse caminhozinho. Você vai atravessar a parede. E olha só, cara, dá pra você andar pela casa inteira, basicamente, escondido aqui. E, ó, eu consegui até atravessar o outro quarto, tá maluco? Ah, e essa casa trailer aqui, a gente vai pular. Porque essa casa não tem nenhum lugar pra estar se escondendo. De verdade, é uma casa que não tem nada secreto. O lugar secreto dessa casa aqui também é muito simples, cara. Você vai entrar nela, vai subir aqui na escada. E ali em cima, como vocês podem ver, tem um lugarzinho pra você ficar. Basta você colocar uma escada aqui e subir ali nesse lugarzinho. Essa é a outra casa que a gente vai tá pulando. Porque também não tem nenhum local secreto nessa casa aqui. Essa casa aqui é um pouco complicado de você encontrar o lugar secreto dela. Mas, ó, se você entrar aqui, você vai ver que tem uma estátua. Basicamente, se você pegar e colocar piscina, a estátua vai sumir. Porém, se você for pra baixo do mapa, você vai ver que a estátua vai tá lá. E esse é o único segredo mesmo que essa casa tem. E o resto não é importante, por assim dizer. Essa casa tem uma parada muito interessante que vai ser já tão ligado. Basicamente, você entra aqui, você vai vir aqui pra baixo e você vai encontrar esse local secreto. E bem aqui também, se você ficar indo pra parede, você vai encontrar outro local secreto. E você vai acabar chegando no cofre da casa. Nessa casa aqui, se vocês vierem, vocês vão perceber que ela também é uma casa que não tem muito lugar pra se esconder. Porém, você pode esconder aqui dentro da geladeira, como eu já mostrei antes, dentro dos móveis, dentro das plantas ali fora. E aqui em cima tem um diferencial, que basicamente é o quê? Se você entrar nesse quarto aqui, você vai ver que aqui vai ter outro quarto. E se você ver aqui, cara, é uma varanda que tem como se esconder atrás desse vaso. Não é grande coisa, de verdade. Então, vamos até ignorar essa casa. Vai, vamos pra próxima. Essa, sem dúvida, é a casa mais maluca que tem no Brookhaven, velho. E basicamente, os lugares secretos que ela tem, os secretos que ela tem, não é tanta coisa assim não, velho. De verdade mesmo. Mas dá pra você se esconder em alguns lugares. E também essa casa é bem complicada, eu fico até meio tonto quando eu tô nela. Mas, ó, por exemplo, atrás da geladeira aqui, dá pra você se esconder. Dá pra você se esconder, velho, em muitos lugares. Por exemplo, aqui, ó, atrás do armário. Basicamente, em todas as quinas de todos os cômodos aqui da casa, dá pra você se esconder. E se bem que essa é uma casa que o pessoal não pega tanto. Então, é uma casa meio que inútil. E afins, né? Enfim, é uma casa muito maluca. As próximas duas casas que vocês estão vendo aí, velho, a gente vai acabar pulando elas. Porque elas também são casas que não tem muita coisa assim pra gente tá explorando. Então, vamos meio que ignorar elas e fingir que elas não existem aqui no jogo. Essa casa é uma casa free. E também ela é muito bonita. E o galera pega muito ela. Então, o pessoal gosta realmente dessa casa. Ela é basicamente igual a outra. Ela tem os lugares aqui embaixo da escada. Os lugares atrás dos móveis. E se a gente subir aqui nesse segundo andar, cara, a gente pode ver que ela tem muitos. Tipo, muitos quartos mesmo. Então, dá pra você se esconder em vários lugares diferentes. Aqui nesse quarto é onde fica o cofre, se eu não me engano. Você vem aqui até o final. E aqui tá o gofre e o closet. Essa casa é uma casa muito antiga. Porém, é uma casa aí que eu considero uma das mais bonitas do jogo. E se a gente vier aqui, velho, eu acho que o principal local dela secreto realmente fica aqui nesse banheiro. A gente vem aqui nessa pia e, ó, a gente meio que cai aqui, velho, no ralo da pia. E dá pra gente entrar debaixo do chão. Olha que loucura, velho. Não faz o menor sentido isso aqui. E, aliás, dá até pra invadir essa casa se você conseguir, ó, tá vendo? Se você conseguir vir por aqui, você consegue invadir o banheiro da pessoa sem ela tá vendo, mano. Olha que loucura. Essa casa aqui, ela é muito bonita. Porém, ela é padrão como as outras. Ou seja, os lugares dela secretos não são tantos assim. Até mesmo o cofre dela é muito fácil de você aí tá encontrando. E, basicamente, se tu vier aqui, cara, que é até difícil de abrir o portão nessa casa. Mas, ó, se tu entrar nela aqui, você vai poder ver que ela é muito grande. Porém, ela é meio que tudo junto. Então, não dá pra você meio que se esconder em um único lugar e ninguém te vê. Mas, aqui no segundo andar, se a gente vier no banheiro, dá pra se esconder aqui pelo closet. Também aqui no andar de baixo, dá pra você se esconder na cozinha e em certos lugares. Por exemplo, a tais da geladeira aqui é um dos exemplos. Essa casa aqui, a gente também vai pular ela. Porque ela é uma casa muito velha e não tem tanta coisa assim de diferente dela das outras. Só que as duas próximas casas são as casas que tem coisas mais legais no jogo. Então, vamos pra elas logo, né? E, em penúltimo lugar, a casa de Natal. Que é essa aqui, velho. Que, aliás, ela foi uma casa bem aí usada. Até hoje tá sendo muito usada por conta que ela tem... Cara, ela tem esse jeito diferente de loja, né? E, ó, a gente pode até ver isso aqui. Olha aqui, velho. Ela tem um freezer. Já dá pra se esconder aqui, né? E, aliás, dá pra se esconder atrás de todos os móveis que tem nessa casa. Mas, também, olha só que interessante. Se a gente ver aqui, a gente clica aqui em sorvete. Ela transforma toda a casa numa sorveteria. Aqui em pizzaria. Ela também transforma toda a casinha numa pizzaria. Então, é muito legal isso aqui, velho. É um segredo que pouca pessoa sabe. Ela também toca música. E a música da casa sai por aqui, aliás. Beleza? Sim, você tem que ter o passe pra você tocar música. E também tem uns lugares secretos que você meio que consegue atravessar, como vocês podem ver aqui. E aqui em cima tem o local secreto da agência, né? Como todo mundo sabe. E, em último lugar, mas não menos importante, essa nova casa que foi a última casa que lançou. Galera, essa casa tem muitas peculiaridades, né? Que são esses carros aqui na casa. Meio que uma casa barra garagem, barra oficina. E aqui, galera, tem um lugar mais importante da casa, que é o cofre. Você clica nesse quadro e vai abrir uma passagem secreta. E, basicamente, é esse local só que tem de secreto nessa casa. Não tem tanta coisa de diferente assim. Ó, de verdade, esse vídeo demorou muito pra estar sendo gravado. Então, por favor, velho, já deixa o like e se inscreve. E, ó, é o seguinte. Quem se inscrever nesse canal ou já estiver inscrito aí, pode ter certeza que esse ano você ainda vai ganhar 100 mil robots. Tchau, 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 tchau.